No Espaço Livre desta quarta, temos a participação de Tiago Basoli, diretor na Escola do Legislativo na Câmara de Orofino e coordenador do Grupo Agapil. Tiago também dá aula de Liderança, Empreendedorismo e Educação Financeira. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo ao Espaço Livre. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Rádio Ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que a gente tem muito hoje para conversar. Tiago, vamos começar com o trabalho na Câmara. Que tipo de trabalho é desenvolvido na Escola do Legislativo? A Escola do Legislativo, estou há três anos à frente na diretoria da escola e o principal objetivo da Escola do Legislativo é levar não só a população, os vereadores. Ele começou o projeto, ele começou trabalhando, capacitando os vereadores, capacitando os deputados. E daí esse projeto vingou e hoje o foco principal da Escola do Legislativo é levar a educação política, de reeducação cidadã para toda a população. Não é à toa que a gente tem aulas de informática, cursos preparatórios para os guardinhas, parlamento jovem em si. Temos também alguns projetos que estarão dando início a partir de julho, que é a voz do cidadão, a voz da sabedoria, que a gente vai pegar o pessoal acima de 50 anos e ouvir um pouquinho deles sobre o que eles acham da política atual, o que eles acham da situação real de Orfino e aonde eles vão poder contribuir bastante. Então a Escola do Legislativo tem o principal foco em formar para a cidadania. Então hoje a gente vê um cenário político bem duvidoso, bem tímido, onde todos vêm com maus olhos ao lado da política, colocando sempre o lado da corrupção como a frente do ser político. Então a gente quer desmistificar isso, pois a política não tem nada a ver com corrupção. O ser político é um ser cidadão. Todos nós somos políticos, todos nós estamos vivendo uma sociedade e por isso a gente tem que lutar pelos nossos direitos e principalmente entender os nossos deveres. Então a Escola do Legislativo tem esse foco, capacitar não só o jovem, mas toda a população que tiver interesse, ela pode procurar lá. Lá temos uma biblioteca com vários livros onde fala sobre a política, sobre os três poderes, sobre como funciona o nosso Estado, como funciona o governo hoje. Então ela tem esse foco. Por isso que eu acredito que essa publicidade que a rádio está dando hoje para falar um pouquinho sobre a Escola do Legislativo é uma maneira de mostrar à população que tem essa ferramenta, tem essa escola dentro da Câmara Municipal e toda a população pode ter acesso. Tiago, há quanto tempo que você está com a Escola do Legislativo? Eu estou há três anos na Câmara Municipal. Eu entrei na presidência do Franceli. Quando ele me chamou, ele acreditou no potencial meu para estar à frente da Escola do Legislativo e desde então a gente tem feito um trabalho árduo aí, agora continuando na legislatura do José Maria. Então eu acredito que a gente está desenvolvendo um bom trabalho. Tiago, as aulas de informática, quantos alunos e quando elas ocorrem? As aulas de informática é o nosso terceiro ano também com as aulas de informática. Fizemos uma parceria com o Instituto Federal Lá de Inconfidentes, onde eles cederam 17 computadores, computadores de ponta, de qualidade, onde a gente pode estar trabalhando aulas de informática básica, informática avançada, cursos preparatórios técnicos para os guardinhas. Tudo a gente faz nesse laboratório de informática, cedido pelo Instituto. E as aulas de informática, a gente está com duas turmas, uma no período da manhã e uma no período da tarde, toda terça-feira, onde os alunos, eles têm o pacote básico do Windows, onde a gente ensina todas as ferramentas, os aplicativos de Word, Excel, PowerPoint e internet. Também a gente ensina bastante essa questão da manipulação do uso da internet de uma maneira consciente. E isso é totalmente gratuito. Toda a população que quiser, a gente está até com uma lista de espera grande. Acredito que a gente, durante o ano, a gente vai abrir mais umas três, quatro turmas, porque temos uma lista de espera que tem demanda. E até o noturno a gente vai ver se abre também. O ano passado fizemos o noturno, esse ano não deu a oportunidade de fazer o noturno por causa da agenda mesmo da escola. Professor quem é? O professor sou eu mesmo, eu que dou as aulas de informática, eu ministro das aulas de informática. No ano passado tínhamos o Emerson também, eu fazia as aulas de manhã e à noite, e o Emerson fazia à tarde. Por isso que agora, como está só eu como professor na área da informática, daí a gente está com dois turnos só. Mas acredito que como a demanda está alta, no próximo semestre iremos abrir uma turma no noturno. O curso preparatório dos guardinhas, quantos estão aprendendo lá e quando que eles ocorrem? Isso também foi uma inovação na gestão também do Franceli, que a gente viu que os guardinhas necessitavam de cursos preparatórios, e como não tinha mais o CVT, o Camilo Júnior também, que ele já foi diretor do CVT, já foi coordenador do CVT, ele falou assim, vamos pegar essa oportunidade, já que temos um laboratório, já que temos um professor, por que não fazer uma parceria com a Guardinha Mirim e capacitá-los? Então já é o nosso terceiro ano também nesse projeto de parceria com a ANEL, com a Guardinha Mirim, onde a gente dá cursos de informática, cursos de liderança, vou iniciar agora a educação financeira com eles, passo por técnicas de oratória, onde eles vão poder se expressar melhor, e vamos também trabalhar marketing pessoal, marketing digital, postura do guardinha como profissional, o atendimento ao cliente, então tudo isso a gente tem feito lá. Os guardinhas, eles têm desenvolvido um bom trabalho, acredito que eles estão interessados nesse curso, e é um curso que é uma vez por semana, toda segunda-feira, das 6 às 7 horas. Eles vêm ali, a gente tem esse momento de interação, onde eles levam as demandas deles do dia a dia do trabalho, e a gente facilita as metodologias de como usar as técnicas administrativas no dia a dia de trabalho. E com relação ao Parlamento Jovem, ele continua sendo o maior de Minas? Continua, a gente está crescendo cada dia a mais, eu fico bem orgulhoso de estar à frente desse projeto, é um projeto que tem crescido não só em Orofino, mas tem crescido no estado inteiro, mas aqui em Orofino ele deu uma despontada grande, a gente está com 225 alunos, é um recorde estadual, a gente não pode falar os números de outros estados, porque a gente ainda não tem fechado, consolidado, mas eu acredito que a gente está na região, eu acho que é o mais, é o Parlamento Jovem com mais alunos, e essa metodologia ela se dá, esse sucesso eu acredito que foi a ideia de ir até a escola. Fizemos uma parceria muito forte com os diretores das escolas públicas e particulares, onde eles deixaram a escola de letivo entrar e fazer as aulas durante o período letivo mesmo, onde o aluno não precisa se deslocar até a Câmara, então a Câmara vai até o aluno e ali a gente faz rodas de conversa, trabalha propostas, esse ano mesmo a gente está com um tema muito difícil, um tema que os alunos estão lutando para trazer propostas novas, que o ano passado a gente trabalhou violência contra a mulher, foi muito bom, fizemos ótimos projetos, e esse ano a gente está trabalhando discriminação ética e racial, onde a gente trata o preconceito, onde a gente trata todos os tipos de preconceito, e aí os alunos eles estão muito interessados em tentar solucionar esse problema. Engajados. Totalmente engajados, eles, os alunos, para você ter ideia da escola normal, eles fizeram a leição ontem, que eles vão passar, segunda-feira a gente vai levar oito alunos para Santa Rita, uma oficina de polo, para fazer uma oficina preparatória, onde vai ter oratória, eu vou estar à frente da palestra de oratória, e vai ter um professor que tem mestrado em história, que vai falar sobre o preconceito, sobre a história do racismo, desde quando começou o racismo, e isso vai dar uma base forte para eles retornarem, que esses alunos lutaram ao máximo para tentar ser eleitos para ir para Santa Rita já. Então eles estão muito engajados, eu acredito que o projeto vai ter um sucesso enorme esse ano, é um tema mais difícil de criar projetos de lei, de propósito, mas eles estão engajados em tentar achar uma solução. O projeto Parlamento Jovem, você também está à frente no terceiro ano? No terceiro ano consecutivo também, eu estou à frente do projeto, a gente iniciou em 2017, com um recorde já de 90 alunos. E é para que idade? O projeto é destinado para alunos do ensino médio, temos então alunos ali de 14 até 18 anos. Tira o foco um pouco deles da internet, de outros assuntos, para voltar para a cidadania? Sim, até a gente usa a ferramenta da internet às vezes, para fazer o uso da cidadania. O ano passado fizemos um tema do Facebook, onde eles trocaram a capa do perfil do Facebook, falando sobre a violência contra a mulher, fizeram vídeos, fizeram chamadas, pintaram rosto, fizeram bastante coisa, até entrevistas nas ruas eles fizeram. Então eles usam a internet também como uma ferramenta. E o foco é mostrar que não é só a internet hoje, que é uma ferramenta de comunicação, mas eles têm também que ter o senso crítico. E antes de criticar, porque hoje a gente sabe que na internet, além das fake news, tem especialista em tudo, em vários grupos aí a gente vê que tem vários, todo mundo se acha especialista naquilo. E daí a gente capacita eles e fala assim, se eu posso criticar, eu posso solucionar. Então não é só de críticas hoje que a gente vai ter uma cidade melhor, mas é construindo soluções práticas. Daí tudo fica mais fácil. Tiago, você tem quantos anos? Eu estou com 30 anos. Você vê esses outros jovens, já passaram aí três anos da Escola do Legislativo, de outras áreas também que você está trabalhando, o grupo Agape, que a gente vai falar logo. Mas quando você vê mudança nesses jovens, você vê esses jovens trabalhando, ou desenvolvendo projetos, como é que é isso? É muito gratificante, porque eu acompanho, muitos jovens acompanham, não só do Agape, mas acompanham também em festa, por ser DJ, eu estou bem no cenário onde eles estão se divertindo e tudo mais, e daí eu consigo ver que eles não estão só para brincar, eles não estão só para se divertir, eles também estão preocupados com o futuro deles, principalmente o mercado de trabalho, todos eles estão preocupados com o cenário do mercado hoje, eles querem se capacitar, e o projeto do Parlamento Jovem, ele dá esse currículo para eles, porque dentro do Parlamento eles têm curso de oratória, eles têm curso de redação oficial, eles têm EAD direto da PUC Minas, onde fornece certificados para eles lá, durante o projeto inteiro, eles vão receber de 5 a 7 certificados de curso que eles vão fazendo durante o projeto. Então, é interessante ver que o jovem está preocupado em se capacitar. Poderíamos hoje, eu pego por base, eu estou otimista, mas ainda temos muito o que trabalhar, porque não temos nem 2% da juventude de Orofino, né? Vamos pegar por base, 2% da juventude está no Parlamento hoje. Podemos trabalhar muito mais ainda, tem muitos jovens para entrar nesse caminho ainda. Os pais que estão nos ouvindo, se quiserem ainda que os filhos entrem, dá tempo? Dá tempo, estamos ainda na fase da etapa municipal, então até a etapa municipal a gente consegue juntar, inserir e fazer com que eles corram um pouquinho nas oficinas que a gente já passou. De ir para as reuniões, quais são os dias? Na Câmara Municipal, nós reunimos com as escolas particulares e a escola normal na segunda-feira, às 7 horas. E quem é estudante do COC, é na quinta-feira, às 15 horas. Já a escola normal, a gente, a escola Francisco Ribeiro da Fonseca e Ernesto Barbosa, cada dia da semana, eu vou, cada semana eu vou num dia diferente. Então, essa semana, eu estive na escola normal na terça-feira e estarei sexta-feira na Ernesto Barbosa. Então, procure saber com os diretores, se você é aluno da Ernesto Barbosa ou da Francisco Ribeiro da Fonseca e tem interesse de participar do parlamento, é só procurar o diretor e falar assim, qual é o dia do parlamento dessa semana, daí é só procurar a gente. Estamos indo sempre no segundo horário de cada dia que a gente passa para ficar mais fácil para o aluno não perder nenhum horário. Então, isso não prejudica o ano letivo dele nas outras matérias. Tiago, você também é coordenador do grupo Ágape, sete anos, né, à frente desse grupo, sete anos também na encenação e conta, como é que está o Ágape hoje? Confesso que é um prazer estar falando também do Ágape aqui, que é um projeto que foi, o padre Robson, ele veio na época de Camanducaia e basicamente obrigou a gente a fazer monta um grupo de jovens, não tinha um grupo de jovens aqui no santuário e eu nunca tinha participado de um grupo de jovens e falei assim, monta, daí a gente montou esse projeto, é um projeto também que ele visa deve ter também, desculpa te cortando, mas deve ter também um antes Tiago do projeto e um depois, um Tiago depois do projeto, deve ter mudado também a sua vida. Sim, para mim, nossa, foi um marco, porque antigamente, digamos assim, eu era uma, sempre fui uma pessoa muito crítica, analisava muito, muito analítico de tudo o que está acontecendo, quando eu entrei com o projeto Agape, junto com os jovens, na época escolhemos 12 jovens para começar, foi bem legal, foi 12 jovens que iniciaram o projeto do Agape e a gente foi desenvolvendo e vimos que não é só o eu, estar na comunidade, ser cristão hoje, não é estar sozinho, você e Deus numa comunicação direta, não, é você estar comunicando, permanecendo em Cristo e levando ele a todos que estão do seu lado. Então, quando eu entrei nesse projeto, eu analisava que o jovem estava muito aquém à realidade e daí, conforme a gente foi iniciando os trabalhos, nós vimos que a evangelização precisa ser mais ousada, precisa ser mais à frente, mais, digamos assim, em caráter de missão. Quando o Papa Francisco que ele fala de que precisamos ir, precisamos não fazer que nem Pilatos que lavou as mãos, a gente tem que se preocupar com essa juventude também, temos que ir até eles, então a gente encara esse espírito de missão. Então, tivemos vários no início do projeto de evangelização do Ágape, tivemos 12 jovens, 12 apóstolos, basicamente 12 jovens e depois chegamos a um número máximo de 170 jovens, na época ia bastante, daí eu precisei sair, tinha algumas traérias, minha pós-graduação, precisei fazer minha pós-graduação, precisei me afastar durante dois, um ano e meio mais ou menos do Ágape. Você fez pós-do-que? Fiz pós-em gerenciamento de projetos, porque até no caso todos os projetos meus agora estão em cima dessa pós-graduação e quando eu fiz saída, o grupo ele deu uma pequena desanimada, quando eu retornei a gente tinha sete jovens e daí a gente começou a trabalhar de novo e hoje a gente está com 30, 35 jovens, a gente está trabalhando um núcleo, é como se fosse uma célula onde os jovens ali, a gente não se preocupa muito em desenvolver, em fazer muitos jovens num só grupo, porque daí não dá pra gente trabalhar a individualidade, então a gente tem trabalhado aquele serviço de evangelização formiguinha. E aonde vocês se encontram? nós encontramos toda sexta-feira no Centro Pastoral às 19h30, no terceiro andar, então quem quiser, o jovem que estiver assistindo, que quiser participar com a gente, é só ir na sexta-feira às 19h30, estamos lá no terceiro andar do Centro Pastoral. E continua com aquela vocação também de ajudar, porque vocês participavam de tudo que tinha, precisava de jovens, vocês estavam lá, junto com outros grupos, claro, católicos e não católicos, né? Sim, estamos à disposição, não é à toa que a missão do Agape hoje, ele é não só evangelizar, é levar o amor incondicional, quando a gente fala o Agape, o nome Agape é amor incondicional, é aquele amor que não espera nada em troca, é o amor caridade. Quando entendemos que precisamos fazer caridade, então a gente não está mais passivo, a gente tem que estar ativo nas ações práticas do dia a dia, então arrecadações de alimento, as instituições de caridade que estiverem escutando, se precisarem de arrecadação, se precisarem de alguma movimentação da juventude, é só entrar em contato comigo que a gente pode estar fazendo algum trabalho em relação a isso. E Tiago, você também dá aula de liderança, empreendedorismo e educação financeira, uma área super importante para chegar nos jovens, nos adolescentes, na criança em si. Isso mesmo, é um projeto novo, eu criei ele há três anos esse projeto, mas só foi dar frutos agora, tudo tem um tempo certo, eu sou professor de administração porque minha formação é ciências contábeis, e eu vi que liderança, empreendedorismo e educação financeira, se eu tivesse tido quando eu estava no ensino fundamental, médio, eu acho que eu teria me despontado muito mais, principalmente a questão do empreendedorismo, a gente fica muito fechado nessa questão que você tem que ser funcionário, mas você não pensa que você pode ser um patrão também, então daí a gente entrou com esse projeto, hoje eu estou dando aula desde o primeiro, da primeiro aninho até o segundo ano do ensino médio, e ali a gente trabalha a liderança desde os pequenininhos, porque tem o projeto Líder em mim, onde uma criança, ela já é líder por si só, às vezes na hora de escolher um brinquedo, na hora de escolher... Ela pode comprar um brinquedo e alugar outro, né? Sim, justamente, e a gente está mostrando também a questão do ciclo do brinquedo, aonde uma criança, ela brincou, 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 não gosta mais do brinquedo, o que ela faz? Ela pode vender ou pode também ajudar outras, a gente coloca o senso também da caridade, se eu não estou usando, não me serve mais, se eu não conseguir vender ele, eu posso doar. E tira o lixo também, né? Sim, mostra muito a questão do processo de reciclagem também, o que é certo, o que é errado, valores, a gente vem trabalhando muitos valores, a gente trabalha sete hábitos da liderança, onde a gente foca a questão do jovem hoje ser proativo, porque se você notar, o jovem, por estar na margem, ele está muito passivo do que estão colocando, então, os pais falam, antigamente, os pais falavam assim, senta, come, hoje, o jovem, ele já tem esse espírito, não, eu quero comer isso, eu quero sentar nisso, só que ele pede, sem entender, que isso é um espírito de liderança, ele tem que entender o princípio do respeito antes de tudo isso, então, a gente tem trabalhado esse projeto de liderança, empreendedorismo e educação financeira e tem dado muito certo, a gente está trabalhando pequenas empresas dentro da escola, e grandes negócios, e grandes negócios, tem alunos lá que já estão com foco de pagar formatura, de pagar viagens, e a ideia é que o projeto, eles têm um foco, que o resultado só vai vir se estiver determinação e correr atrás do serviço. Você também quebra um pouquinho das crenças limitantes, tipo, dinheiro é sujo, dinheiro, quem é milionário é ruim? Justamente, a gente mostra que o suor do trabalho, ele é gratificante, então, para jovens assim, que ganham mesada e não sabem o valor do dinheiro dessa mesada, ele acaba não tendo, não valorizando o dinheiro, então, a gente mostra que esse dinheiro que ele está trabalhando ali, ele não é sujo, ele é o suor do trabalho, ele foi conquistado, então, nessa conquista do dinheiro, eles vão entendendo que tudo que hoje o sistema, eles entendem o sistema do mercado hoje, o sistema nacional, o sistema internacional, e com base nisso, até aplicações financeiras, eles já estão entendendo um pouquinho, juros sobre juros, então, os jovens estão à frente do tempo, eu acredito que isso vai ser muito bom, a gente está educando jovens, principalmente num cenário ruim de mercado de trabalho, hoje o empreendedorismo é uma solução. Bom, mas pensando que crise também pode ser oportunidade, Tiago, temos que encerrar, eu queria conversar muito mais, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição a todos que quiserem saber mais informações, não só das escolas ativas, mas do Agro, é só entrar em contato através das redes sociais, está Tiago Basório, tanto no Instagram, quanto no Facebook. A Câmara é 3441, 1489, você pode ligar, falar com ele, marcar lá um horário, levar seu filho, vai conhecer a participação de Tiago Basório, ele também, nós não falamos mais, ele é à frente da encenação, tinha muita gente lá na igreja, a todos uma boa tarde, e até amanhã, se Deus permitir.